Música Mulheres que perderam seus bebês durante a gestação, o parto ou pós-parto terão um tratamento mais respeitoso em todas as unidades de saúde do Estado. Uma nova lei em vigor garante esse acompanhamento psicológico e social, acomodação separada de outras mães e diversas ações. A lei também acolhe vítimas que sofreram agressões físicas ou verbais durante a gestação, o parto ou após o nascimento do bebê. Saiba mais nas nossas redes sociais. Música